O Brasil invadido é uma voadora na arbitragem. Lamentável, né? No bandeira? É, no bandeira. É lamentável isso, né? É lamentável. Isso aí não existe, né, cidadão? O cara toma três, ainda vai agredir o bandeira? Tá sacanado. É um absurdo, né? Tem que realmente tirar esse cidadão aí do estádio. Tem que prender o cara mesmo, né? Ô, André, três a zero. Acho que não é o tempo da nossa facia, hein? Mas ele foi covarde. Ele pulou, deu no auxiliar, deu no bandeira e voltou. Mas eu acho que a brigada pegou ele. Eu acho que a brigada pegou ele. Tem que ter pego mesmo. O cara é covarde. É pra fazer tomar esse tipo de atitude. Três a zero. O jogo parado. E o Pelotas, torcedor grita, é campeão. É campeão merecidamente, André Correia. Um erro bizonho no terceiro gol, né? Um erro bizonho do Rafael Foster. Dividiu com o Jefferson Luiz. Perdeu a dividida. E aí, olha o bandeira caído lá. Lamentável, lamentável isso aí. Ô, André, o PC me chama a atenção o seguinte. O próprio torcedor do Brasil, o próprio torcedor do Brasil, pegou o camarada que fez isso. Torcedores do Brasil pegaram o cara e entregaram pra brigada. Atitude digna, né? Porque tem que fazer isso mesmo. Pra mim, tem que ser punido de vir pra dentro do campo de futebol. É verdade. Marco Antônio Rodrigues, olha. Três a zero, com supremacia. Não tem o que discutir. O Pelotas é o grande campeão desse primeiro turno. Merecidamente. Infelizmente, pro torcedor Chavante, é ruim. Mas já que estamos aqui dando pitaco na tua transmissão, a gente tem que ser ímpar e dizer, merecidamente, na casa do Chavante, o Brasil merece essa derrota. Por quê? Porque não teve objetividade. Não conseguiu transformar em gol os vans que teve. Aí a derrota joga melhor. Uma situação toda lamentável, né? Mas que acabou. Isso, na tua opinião, André, vai gerar alguma questão? Sim, com certeza vai ter punição. Me disseram que não é 150, que é 60 km de distância. É, mas já outra vez. É assim, aí, gozado. Tu não lembra que o Brasil foi punido e jogou em Rio Grande contra o Grêmio? Jogou, né? Foi um alto de 60 km. Então não é 150, não é? Não, mas tem alguma coisa que fala em 60 km. Copa, campeonato mundial de clubes. Não sei, aí é milhas. Tá de sacanagem. Tá bom, eu tô de sacanagem. Vamos ver em seguida aí, sim. Olha o velho. Vamos pra festa, então. O André registrando todos os detalhes. Eu não, vejo. Sabe que o mais mendigno... Tá bom, tem te ligado muito, não? Me ligou segunda-feira. O que eu mais me indigno, Nogueira, é que eu acho assim, ó... Eu fui xingado, cuspido, por vários torcedores do Brasil, dizendo que eu tava festejando a vitória do Pelotas, com a sua Pelotas. Tá bom. Mas isso aí não deve nem ser conselheiro que nem foi, né? Eu pensei nisso também. E diz, não tem vergonha de falar. O Pelotas mereceu ganhar. Claro, mereceu. Mereceu ganhar. Parabéns. Méritos. É verdade. Já tem o áudio aí, PC? Em seguida, o PC vai ver o áudio aí das... Ah, você precisa de domingo. Se perder o lapel na boca do louco, também pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Tem que ganhar o domingo e ganhar a decisão. Sim, mas ele passa também pelo lapel, né? Sim. Não, faria festa dela. Aqui, presidente, vitória no clássico. Parabéns pra nós. Parabéns pra nós. Essa torcida merece. Essa torcida merece. Essa torcida é foda. Essa torcida é foda. Aqui, ó. Fala aqui. Lúcio, vitória no clássico e o título no primeiro turno, Lúcio. Lúcio. Lúcio, vitória e o título no primeiro turno. Tô, cara. A gente merece pra caralho, cara. A gente tá trabalhando direitinho. Bom, o Ítalo merece. Tá dando toda a condição pro futebol. E... Foi abençoado hoje. Muito obrigado. Vamos curtir, cara. Todo mundo que veio aí. Obrigado por tudo. Lúcio, falar aqui. Vou tentar chegar aí, ó. Algum meu, algum jogador. É dele, né? Bruno Coutinho. O Bruno Coutinho. É o nome do papel. É, a vitória tá aqui, ó. Por isso que merece. As minhas conclusões ali é só a finalização da jogada do time. Tipo, ali, vamos aqui, cara. É só a finalização da jogada do time que treinou e já merecia ter feito lá o resultado. Bruno, foi escolhido pelo momento esportivo. Melhor do jogo. Tá lá o Paulo Nogueira. Ganhou o kit frangopéu, né? Depois nós vamos filmar contigo direitinho a entrega lá do Vasconcelos. Com certeza. Prêmio é prêmio. Muito obrigado. Ficou bizonjado de ganhar. Mas a vitória é do grupo. É do grupo. Ele já tinha vindo contra o Santo Ângelo e deixou uma boa impressão. E agora, na corrida ali, saiu as jogadas. É, o Brasil me tirou uma grande conquista que eu tinha objetivo. No começo do ano. Mas hoje, graças a Deus, consegui dar um troco no Brasil. Aqui, ó. Vou tentar ver mais alguém aqui. André. Ô, André. Oi. Como a gente fez no outro prapéu, a gente acabou dando dois prêmios pro time do Brasil. Que o Luiz Miller acabou merecendo ganhar o craque frangopéu. Tá liberado aí também pro goleiro Paulo Sérgio. Bruno Salvat... Bruno... Sérgio goleiro do Pelotas. Sérgio também. A história se repete. Há anos atrás, aqui no evento Freitas, você deu o título pro Caxias. Lembra? Nos pênaltis você defendeu e durante o jogo você foi milagroso. Hoje, com muito trabalho da sua equipe, você defendeu os lançantes do Brasil saírem vitorioso. Também escolhido pela equipe do momento esportivo, o craque frangopéu. Eu agradeço, eu agradeço a escolha. Eu só tava falando pra outros companheiros de vocês, eu apenas ia ver minha contribuição. E tem uma coisa que eu trago comigo, assim, que eu... Uma decisão lá no Espírito Santo. O treinador chegou, assim, pra mim. Falei, Paulo, se a gente ganhar esse jogo hoje fora de casa, você precisa ser brilhante. Olha, bro. Você é impecável. E aquilo eu tenho guardado e hoje eu não sei o que está com o meu dia, graças a Deus. Mas só que Deus me dá a capacidade de levantar todos os dias com saúde. Só que eu tenho que trabalhar. Beleza. Muito bem. Tá aí, então, né? Tá aí o registro.